Fala, eu sou o Ludovic do Responde Aí, e hoje vamos fazer um exercício de concavidade. Então vamos lá. Aqui está o enunciado do nosso exercício, ele está pedindo para a gente determinar onde o gráfico aqui dessa função f de x é côncavo para cima e onde ele é côncavo para baixo. Nós temos também que encontrar os pontos de inflexão dessa função. Então a função f de x que é igual a 2 sobre x ao quadrado mais 3. Ok, então concavidade o que a gente precisa é da segunda derivada da função. Então no nosso passo 1, que tal a gente calcular essa segunda derivada? Pode ser? Aí depois a gente analisa o sinal dela. Só que bom, para calcular a segunda derivada, primeiro a gente precisa da primeira derivada. Então vamos lá. Vamos derivar essa função f. Então f' de x vai ser o quê? Utilizando aqui a regra do quociente. Vamos ter o quê? derivada de 2, que é 0, vezes x ao quadrado mais 3, menos 2 vezes a derivada de x ao quadrado mais 3, que é 2x. Certo? Isso aqui tudo dividido por x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ok? Aí simplificando isso daqui um pouco, vamos ter que f' de x vai ser... Isso aqui vai sumir, 0, menos 2 vezes 2x, então ó, menos 4x, dividido por x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Show de bola! Já achamos a primeira derivada. Agora vamos derivar isso aqui de novo, para achar a segunda derivada. E já estou prevendo que as contas vão ser meio chatinhas. Mas enfim, regra do quociente, mais uma vez. Então vamos lá. f' de x, que vai ser igual... Deixar esse menos aqui para fora. Vamos lá. Derivada de 4x, que é 4, sobre... Ou melhor, sobre não. Vezes x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, isso aqui, menos 4x, vezes a derivada de x ao quadrado mais 3 ao quadrado. A gente vai ter que usar aí a regra da cadeia, né? Essa derivada daqui vai dar o quê? 2 vezes x ao quadrado mais 3, vezes a derivada de x ao quadrado mais 3, né? Pela regra da cadeia. Então, vezes 2x. Tranquilo? Então vai ser isso daqui tudo. Esse menos está aqui fora, né? Só para ficar mais claro. Dividido por... x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ao quadrado. Então, olha só como ficou feio essa nossa segunda derivada. Mas dá para a gente simplificar algumas coisinhas daí, né? Vamos lá. Continuando aqui com essa conta. f2'x vai ser menos 4x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui a gente pode deixar igual. Agora, menos 4x vezes 2x. Isso aqui vai dar, então, menos 16x ao quadrado. Não é isso? 16x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 3. E aqui embaixo, x ao quadrado mais 3 ao quadrado duas vezes. Então vai dar x ao quadrado mais 3 elevado à quarta. Certo? Então já melhorou um pouquinho. E repara que esse x ao quadrado mais 3 está aparecendo aqui no numerador e no denominador, né? Então, se a gente cortar ele, já dá para simplificar bastante também a nossa segunda derivada. Cortei aqui, cortei aqui o quadrado, cortei aqui o 4, sobrou 3, ok? Dividimos o numerador e o denominador por x ao quadrado mais 3, certo? Então agora só umas continhas aí, um algebrismo para desenvolver essa segunda derivada. Então, ficou assim, né? Cortando x ao quadrado mais 3. E a gente pode desenvolver isso daí. Vai ficar menos 4x ao quadrado menos 4 vezes 3, que dá 12, mais 16x ao quadrado, né? Passamos o menos aqui para dentro, mudamos o sinal desses termos. Agora, 16x ao quadrado menos 4x ao quadrado vai dar 12x ao quadrado, né? Menos esse 12, então a gente pode até botar o 12 aí em evidência e achamos a expressão final para a nossa segunda derivada. 12 vezes x ao quadrado menos 1, isso dividido por x ao quadrado mais 3 ao cubo. Ok, até que enfim, né? Então agora, podemos ir finalmente para o passo 2 e analisar o sinal dessa segunda derivada, né? Então vamos lá, vamos ver quando que ela é positiva, quando que ela é negativa. Então, o sinal dessa segunda derivada vai depender do sinal desses termos que a compõem, né? x ao quadrado menos 1 e esse x ao quadrado mais 3 ao cubo. O 12 a gente pode esquecer que é uma constante e é positivo, não vai influenciar o sinal dessa segunda derivada. Então começando por esse termo aqui de baixo, ó, x ao quadrado mais 3 ao cubo. Você concorda comigo que isso vai ser sempre positivo? Porque olha só, x ao quadrado é maior ou igual a zero, né? Se a gente acrescentar 3, então a gente vai ter que x ao quadrado mais 3 é maior do que zero. Então agora se elevar isso ao cubo, vai continuar sendo maior do que zero, né? Então aqui, ó, x ao quadrado mais 3 ao cubo é maior do que zero. Então beleza, esse termo daqui, o nosso denominador, não vai influenciar no nosso sinal também, quer dizer, ele vai ser sempre positivo. A gente não precisa se preocupar com ele mudando ali de sinal, certo? Só que esse x ao quadrado menos 1 já não vai ser a mesma história, porque esse daí corre o risco de mudar de sinal. Então vamos ver quando que isso aqui se anula, né? É interessante a gente ver quando que a derivada segunda vai se anular. E aí quando que ela vai mudar de sinal. Então vejamos aqui, x ao quadrado menos 1 igual a zero. Vamos fazer essa continha? x ao quadrado menos 1 igual a zero. Então a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 1. Então x é igual a mais ou menos 1, certo? Opa! Então quando x é igual a 1 ou x é igual a menos 1, esse termo aqui vai zerar. Então nossa segunda derivada vai zerar. Então a gente vai ter que ver ali o sinal dessa segunda derivada para x menor do que menos 1, para x maior do que 1. Enfim, para fazer essa análise é interessante a gente montar um quadro de sinais para ficar mais organizado. Então vamos fazer aqui no passo 3 o nosso quadrinho de sinais. Então botamos aqui os termos que compõem a nossa segunda derivada e a nossa própria segunda derivada e por último aqui a nossa função. E aqui a gente bota as raízes que a gente achou, né? Que foi menos 1 e 1. Aqui com x indo de menos infinito até mais infinito, certo? Então vejamos aqui o sinal desses termos. x ao quadrado menos 1, o sinal desse termo em cada um desses intervalos. Bem, é um termo quadrático, né? No segundo grau a gente pode visualizar a parábola, o gráfico de x ao quadrado menos 1 que facilita. Olha só. É que nem o gráfico de x ao quadrado, só que deslocado de 1 para baixo. Então ele é negativo aqui de menos 1 até 1 e no resto dos reais ele vai ser positivo, certo? Então olha só. Aqui entre menos 1 e 1 é negativo, sendo que no resto dos reais de menos infinito até menos 1 e de 1 até mais infinito ele vai ser positivo, certo? Esse termo daqui a gente viu que é sempre positivo. Então beleza, não tem problema. Então com isso a gente vai conseguir achar o sinal da nossa segunda derivada. Excelente. Olha, mais com mais dá mais, menos com mais vai dar menos, e mais com mais de novo vai dar mais. Então para a nossa função f, o que isso significa para a sua concavidade? Concavidade do seu gráfico, na verdade. Bom, segunda derivada positiva, nós vamos ter uma concavidade voltada para cima, certo? E a segunda derivada negativa, vamos ter a concavidade voltada para baixo, ok? Então show, achamos o que a gente queria. Conclusão, o gráfico da f vai ser côncavo para cima, no intervalo menos infinito menos 1, união 1 mais infinito, e côncavo para baixo no intervalo menos 1, 1. Os pontos de flexão vão ser os pontos onde a concavidade mudou. Então x igual a menos 1 e x igual a 1. Então é isso, terminamos o exercício, espero que você tenha gostado. Até a próxima, um grande abraço, esse vídeo te ajudou? Responde aí!